Amados filhos, hoje, gostaria de lhes explicar algo sobre a dualidade. Vocês vivem em um mundo dual, onde há sempre os dois opostos, o amor e o ódio, a compaixão e a raiva, o espírito e a matéria. Aprenderam que há sentimentos bons e ruins, que há o sagrado e o profano. Mas na dualidade há sempre que se manter em disciplina e equilíbrio, em harmonia constante, porque se a balança da dualidade pender para qualquer lado que seja, vocês estarão caindo nesse jogo e estarão saindo do seu eixo. Assim é a vida neste plano. O caminho espiritual exige a abertura, o entendimento e o reconhecimento de tudo aquilo que não é desse mundo, que está do outro lado. Podem tomar contato com tudo isso, com esse amor que está do lado de cá, e ao mesmo tempo, tendo a consciência de que permanecem na matéria, possuindo um corpo físico e vivendo uma vida material. Mesmo aqueles que seguem na trilha espiritual, necessitam de equilíbrio, pois se penderem muito para este lado espiritual, se esquecem da matéria. Porque tudo aquilo que focam é potencializado, gerando desequilíbrio, seja para um lado ou para outro. Na dualidade, o que na verdade existe são somente experiências onde, para o crescimento, estarão sempre caminhando entre os opostos. Se penderem demais para o amor e serviço ao próximo, estarão esquecendo-se de si. Acabam atendendo a todos e omitindo sua autopreservação. Deve manter-se sempre em seu centro, equilibrados, objetivando harmonizar-se entre situações opostas e que se conflitam. Lembre-se, sempre estarão entre conflitos, sejam interiores ou exteriores. O grande desafio é transcender a matéria, permanecendo nesses conflitos em paz e harmonia, centrados em seus corações, reconhecendo quem realmente são, e sabendo o que guardam dentro de si, confiando em sua orientação interior. E através dessa confiança, que discernirão aquilo que ressoa, ou não com o seu ser, os se mantendo em plenitude. Deste modo, não se negarão, ou se recusarão. Percorrerão o caminho do meio, harmonizados interiormente, e em paz, experienciando a dualidade, e o fluxo com aceitação. É assim, meus filhos, que vocês fluem nos rios da vida, é desta maneira a vivência na Terra, com os opostos os empurrando de um lado a outro, seja para aquilo que consideram bom, ou não, enquanto permanecem centrados no coração. Reconheçam que o desequilíbrio existe. Não adianta caminhar em direção ao que acreditam ser o certo, o bom, mas sem trazer o que consideram o não bom, o não certo, porque caminham no meio, atraindo ambas as experiências para a sua vida. Ser um mestre em terra, é ter a capacidade de seguir neste percurso, sem se afetar, sem deixar que a vida te leve. É como a metáfora do barco, que já mencionei, em outra ocasião, o barco navega no oceano, com as ondas o empurrando de um lado a outro, mas o ser se mantém em equilíbrio, no meio, sem no molhar, em meio a essas ondas. É assim que deve ser a vida. Conduza como ela é, material, mas na tentativa constante de transcendê-la, sem deixar que a balança se desnivele, seja para qual lado for. Assim sendo, sigam em paz e em harmonia em seus corações, porque eu sou seu irmão, Serapis Bay. Música Música